Camanducaia atingida por forte temporal ontem, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 e vocês vão acompanhar as imagens a seguir aqui. Novamente o município de Camanducaia foi duramente atingido por fortes chuvas torrenciais que provocaram diversos pontos aí na cidade que trouxe grandes problemas. A defesa civil monitorou a situação durante toda a tarde de ontem e um alerta foi emitido pelo órgão sobre as chuvas fortes e os temporais para a região que de fato se confirmou e vocês vão acompanhar todas as imagens a seguir aqui. Não é inscrito? Já se inscreve aqui e acompanhe com a gente todos os dias as notícias que a gente traz para você aqui do clima no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos vocês, tenha todos uma excelente tarde. Música 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 Música